Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Os bombeiros voluntários de Tapes, com apoio dos bombeiros de Camacuã, atenderam na noite da terça-feira, 22 de agosto, o incêndio ou uma residência no município de Sentinela do Sul. Conforme informações dos bombeiros de Tapes, as chamas atingiram quase toda a residência, não sendo atingido somente uma garagem onde estava um automóvel da família. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são desconhecidas.